O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, escolheu o PSDB para filiar-se. Em junho do ano passado, Maia deixou o DEM em meio a atritos com o então presidente da sigla, o ACM Neto. O deputado federal licenciado foi convidado para ser secretário de projetos e ações estratégicas do governo de São Paulo e optou pelos tucanos após assumir a função de coordenador do programa de governo de João Dória e da federação firmada com o Cidadania. Além da coordenação para atrair Maia os presidentes das siglas, Bruno Araújo e Roberto Freire prometeram a ele o comando da federação com as duas siglas no Rio de Janeiro. Ana, quero ouvir você sobre esse assunto um minutinho e meio. Olha, um dos sabotadores aí do Brasil se aliando a um partido que enganou os brasileiros durante muito tempo. Um partido que fingiu oposição ao PT, que fingiu oposição ao corrupto Lula, agora de mãos dadas, né? Tanto que Alckmin, grande figura do PSDB, agora dá as mãos aí ao Alckmin. Alckmin que já chamou Lula de vários adjetivos em relação à corrupção, agora de mãos dadas com o Partido dos Trabalhadores. Então, Rodrigo Maia, um dos grandes sabotadores, engavetadores de reformas importantes da Câmara, Rodrigo Maia, de mãos dadas com o PSDB, é um feito para o outro. Fiuza, Rodrigo Maia no PSDB, um minuto para você. Isso é aquela imagem que o Zé Maria Trindade traz aqui, que é uma imagem muito eloquente, que é a curva do Rio, né? Aquele lugar onde vão ficando ali os objetos, os dejetos, as botas, cadeira, sofá. É isso aí. O Rodrigo Maia serve como um despachante de alguns veículos de comunicação se tiver um cargo importante. Fora disso, ele é uma bota na curva do Rio, assim como o João Dória, que aparecia ali como um propagandista de uma renovação política e virou o surfista da pandemia. Esse personagem patético, que faz coreografia de auditório para tirar máscara, fala de número artificial de eficácia de vacina. E tem mais, aquele Eduardo Leite, né? O sujeito que botou a União Soviética no Rio Grande do Sul, fechando o gôndola, dizendo que se o consumidor não fosse consumir aquele produto, isso aí salvava vidas. Quer dizer, é um partido em frangalhos e o Rodrigo Maia realmente hoje é um excelente símbolo do que virou o PSDB. Mestre, a sua manchete. Eu queria louvar a memória do Ubinha, a tua e a do Guilherme, porque eu não me lembro mais quem é o Rodrigo Maia.